Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Do lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resisto E quando a minha sorte se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvor em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras e pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim Que no lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha sorte se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvor em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvor em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim É mais que estratégia